Olá, olá! Se você está assistindo esse vídeo agora, se você está assistindo a reprise da live de aquecimento para a última edição do curso Grátis da Cidade da Abundância. E hoje, nessa live, nós vamos estar falando sobre o melhor consórcio para você produzir em abundância. Então, a última edição do curso Grátis da Cidade da Abundância vai acontecer agora, dia 13 ao dia 20 de junho. Então, faça sua inscrição, o link está na biografia aqui do YouTube e na biografia do Instagram também, tá bom? Seja bem-vindo, Sr. Rogério. Seja bem-vindo, James. Seja bem-vindo, Regis. Seja bem-vindo. Vamos falar de onde vocês são para a gente poder começar aqui a nossa live de aquecimento. E hoje nós vamos falar sobre o melhor consórcio para você produzir em abundância de cruz. Seja bem-vindo de cruz. Vamos lá. Coloque onde vocês são para a gente poder entender a realidade de vocês, tá? Porque é importante a gente saber a localidade de vocês, porque de acordo com a localidade a gente vai entender qual o melhor consórcio também. Porque hoje nós vamos entender um pouco mais. Vou trazer aqui alguns pontos para vocês poderem entenderem, tá? Então, Rogério da Bahia, Campo Alegre, de Lourdes. Beleza? Seja bem-vindo, Vereado. Vereado, Vereado, Clube da Abundância. Alôno do Cima. Dias Silva, seja bem-vindo. Galera do YouTube aí. Rogério, aqui do Santos. Beleza? Espírito Santo. Beleza, Rogério. Legal. E para quem está chegando agora, tá? Então, ao longo da semana, tá? Ao longo dessa semana e da próxima semana, de segunda a sexta-feira, nós temos aqui lives de aquecimento, de preparação para a última edição do curso Grafio da Cultura da Abundância, tá? Onde você vai aprender aí como produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação. E na live de aquecimento de hoje, nós vamos falar qual o melhor consórcio para você produzir em abundância. Adriano, nós, Pernambuco, Arco Verde. Seja bem-vindo, Adriano. Vamos seguindo aqui. Então, vamos lá, pessoal. O que é consórcio entre plantas? O que é consórcio entre plantas? Consórcio não é aquele modelo de sistema, né? De financiamento, tá? Então, muitas pessoas, quando falam consórcio, acham que você paga uma parcelinha mensalmente e depois você é contemplado aí com o consórcio, com a carta do consórcio. Mas não é nada a ver com isso, tá, gente? Consórcio é o quê? Consórcio entre as plantas, tá? Então, trabalhar a junção de plantas no mesmo lugar. Então, isso que é consórcio. E hoje nós vamos falar qual o melhor consórcio para você produzir em abundância. Sejam todos muito bem-vindos quem está por aqui, quem está chegando por aqui. E eu descobri, há 12 anos atrás, que era possível fazer consórcio, tá? Então, antes, o meu foco era ser produtor de soja na escala, né? Eu olhava lá aquelas máquinas, olhava lá aquela produção e vi que, pensava que aquilo era a melhor alternativa para mim, tá? Mas, na verdade, quando eu descobri a agrofloresta, tá? Lá mesmo na UNB mesmo, na faculdade, quando eu estava cursando ainda nos primeiros semestres, eu descobri sobre a agrofloresta. E, a partir de então, eu descobri que era possível consorciar as plantas, plantar outras culturas juntos, tá? Então, por mais que você tenha um carro-chefe, por mais que você tenha plantas ali, você consegue consorciar outras plantas, tá? E isso vai trazer diversos benefícios, tá? Para você, para a própria planta, para a própria produção do seu bolso também, né? Então, hoje nós vamos falar qual é o melhor consórcio para você produzir em abundância, tá? Então, uma das bases do método da agricultura da vingança, que é o método que eu desenvolvi aí ao longo de 12 anos de experiência, de prática, atuando em todos os erros da cadeia produtiva, nós temos cinco pilares, né? A agrofloresta, que é o primeiro pilar, onde nós trabalhamos aí esse componente florestal com componentes agrícolas, tá? Então, a partir disso, nós vamos estar trazendo condições de fazer consórcios, tá? Condições de trazer plantas com diferentes ciclos, diferentes estratos, diferentes portes, no mesmo local, tá? No mesmo lugar. E hoje a gente vai trazer aqui alguns pontos, algumas características, para você saber exatamente qual é o melhor consórcio para você produzir em abundância, tá bom? Quem já trabalha com consórcios, quem já planta consorciado, coloca aqui no chat, quem já planta consorciado, coloca aqui no chat, quem já planta, fala eu, para eu poder saber aqui quem realmente já planta, quem já faz, utiliza, né, desse processo aí, dos consórcios entre as plantas, para poder otimizar aí a produção. Quem já consorcia as plantas, já coloca aí eu aqui para poder entender, e quem não, quem não consorcia, coloca não, para poder poder entender também que é possível, né, então, que nós vamos estar trazendo esses processos aqui, tá? Então, quando a gente consorcia, tá? Quando a gente consorcia, por que é importante a gente fazer o consórcio, tá? Por quê? A base da agricultura da abundância, a base maior, né, nós temos os cinco pilares, mas a base maior é o quê? É a natureza, é a vida, tá? A natureza é a vida, tá? Então, nos ambientes naturais, nos ambientes onde não tem a interessão do homem, tá? Então, são ambientes naturais, e nos ambientes naturais não tem monocultura, tá? Não tem monocultura, então, todo ambiente que é natural tem uma diversidade de plantas, tá? De acordo com as características do local e das regiões, né, existe esses consórcios de plantas de forma natural, por exemplo, a gente entra numa mata, a gente entra numa floresta, a gente entra num ambiente, existe essa integração entre as plantas. Então, observando esse processo, nós trazemos isso para os nossos cultivos, tá? Para poder trazer justamente o quê? O maior equilíbrio para as nossas plantas, para trazer o quê? A gente consorciando, ao invés de a gente ter várias áreas, para poder produzir várias culturas diferentes, nós vamos estar utilizando a mesma área e produzindo orgânios 15 vezes mais na mesma área, tá? E no curso, na última edição do curso gratuito da Cultura do Dança, você vai ver comigo, vai acompanhar comigo na prática, como que é possível produzir e consorciar 15 culturas em apenas um metro quadrado, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, participe, que essa vai ser a última edição do curso gratuito da Cultura do Dança, tá bom? O link para você se inscrever está na biografia do Instagram e está na descrição aqui do vídeo do YouTube e do Facebook, tá bom? Então, aqui, o Mário Miranda falou que consorcia cenoura com coentro, alface com beterraba, Josué falou que não consorcia, tá? Quintal vivo, diversidade biológica para ter o equilíbrio do ecossistema, justamente. Faço, mas não como você passa, aqui com menos plantas. É isso, pessoal. Então, algumas pessoas fazem ainda um pouco menos intensificado, tá? Mas no curso gratuito da Cultura do Dança, tá? Na última edição, você vai saber como você pode consorciar 15 culturas em apenas um metro quadrado. Você vai ter toda a base para você poder entender esse processo, para você fazer esse consórcio e produzir orgâneos 15 vezes mais na mesma área. Plantar 15 culturas em um mesmo lugar. Então, qual o benefício disso? Para que a gente possa consorciar, tem diversos benefícios que existem, tá? O primeiro benefício é o quê? A área, tá? Então, muitas pessoas têm áreas pequenas, né? Tem aqui o pessoal do quintal, cadê? Quintal vivo, então, às vezes, está produzindo um quintal, às vezes, você tem uma área um pouco menor, tá? Então, é possível você multiplicar a sua área, tá? Então, é possível você multiplicar a sua área em 15 vezes mais. Por quê? Porque você vai consorciar 15 culturas em apenas um mesmo lugar. E se você fosse plantar essas 15 culturas de forma monocultural, você ia ter uma área precisar de uma área 15 vezes maior para poder produzir. E com isso, nós vamos ter quais os benefícios de fazer o consórcio, tá? Nós vamos ter aí uma redução do custo de produção, tá? Por quê? Porque o mesmo trabalho que eu vou estar adubando, que eu vou estar arando a minha terra, eu vou estar plantando nesse mesmo lugar, tá? Então, a mesma adubação para uma cultura, eu vou estar trazendo esses nutrientes para as outras culturas também. É lógico que cada cultura tem a sua exigência institucional, é preciso entender isso para poder fazer o consórcio de forma mais assertiva, tá? E hoje nós vamos trazer esses aspectos aqui para você entender como você pode fazer o melhor consórcio para você produzir em abundância, tá bom? Então, primeiro, a gente vai estar reduzindo a área, tá? A gente não vai precisar arar uma área grande, a gente não vai precisar ter grandes áreas para poder produzir em abundância, tá? Em pequenas áreas, a gente vai estar multiplicando a nossa área em até 15 vezes mais, você vai estar acompanhando aí no curso gratuito aqui pela abundância, última edição, tá? O Bruno perguntou aqui, ó, Bruno Pierro, Pierre, quando e como se inscrever no curso? É muito fácil, Bruno, se inscrever no curso. Você acessa agriculturadabundância.com e se inscreve. Debaixo aqui desse vídeo, quem está no YouTube, quem está no Facebook, tem o link de inscrição, tá? Você pode clicar no link de inscrição e poder participar. E quem está pelo Instagram, você pode clicar no link da biografia para poder participar. É online e gratuito, tá bom? Então, vamos lá. A gente entendeu esses aspectos que a gente vai estar reduzindo, por exemplo, a necessidade de água. Então, a água... Deixa eu até beber um pouquinho de água. Não é muito seco por aqui, né? Então, por exemplo, a água, tá? Que é um dos bens mais preciosos que nós temos, tá? Nós vamos estar otimizando. Por quê? A mesma água que eu vou estar irrigando a minha cultura, eu vou estar irrigando outras culturas também, tá? Então, eu vou estar reduzindo a água, vou estar reduzindo o uso de adubos, eu vou estar reduzindo a minha necessidade de poder de irrigação, tá? Então, agora as coisas tudo subiram de preço. Então, eu fui comprar uma barra de cano aqui esses dias, foi R$60,00 a barra de cano, coisa que eu pagava R$30,00, R$40,00. Então, tudo está muito mais caro, tudo está muito mais caro. Irrigação mesmo, a Mangueira Santeno, eu já cheguei a pagar R$0,60 no metro da Mangueira Santeno. Hoje, estou pagando R$1,30 no metro, tá? Então, tudo vai estar mais caro. Então, você plantando mais culturas, na mesma área, você vai estar reduzindo todos esses custos de produção. Automaticamente, você vai estar reduzindo esse custo de produção e vai estar aumentando a sua lucratividade. Você vai estar aumentando a sua produtividade nessa área, tá? E no curso de grado de hidratura de hidratura de hidratura, você vai ver exatamente como produzir 15 vezes mais na mesma área, orgânico, 15 vezes mais na mesma área, tá? Então, tem todos esses benefícios, né? Todos esses benefícios. E é lógico que é possível consorciar desde áreas menores com áreas maiores também, tá? Então, de acordo com as características de produção, de acordo com o seu foco de produção, nós vamos estar fazendo consórcio que seja viável para cada uma das áreas, tá? Sem falar que é uma das grandes questões que quem gosta de capinar? Deixa eu te fazer essa pergunta aqui primeiro. Quem é que gosta de capinar? Coloca aqui no chat quem é que gosta de capinar? Porque, realmente, trabalhar com agricultura e capina é meio chato, né? Assim, é uma das etapas, né? Por exemplo, a gente faz a capina, tá? Mas a gente faz a capina inicialmente da área, tá? Depois a gente não precisa mais ficar capinando, né? Ter aquele trabalho pesado da capina que muitas pessoas param até de produzir por conta da capina, tá? Então, quem gosta de capinar, coloca... Quem não gosta de capinar, coloca eu, tá? Coloca eu. Então, você fazer um consórcio que possa trazer essas condições, você não vai precisar mais capinar. Por quê? Porque toda a área, toda a superfície vai estar coberta com plantas produtivas, tá? Com plantas produtivas. E, com isso, a gente não vai ter espaço para as plantas espontâneas nascer, tá? E não tendo esse espaço, nós vamos estar produzindo mais. Nós vamos estar reduzindo, por exemplo, o manejo. Então, quem trabalha, por exemplo, com hortaliças convencional, até mesmo orgânico convencional, monocultural, vamos dizer assim, tá? Quem trabalha no canteiro de monocultura tem muito mais trabalho, muito mais desperdício. Por quê? Porque você faz um canteiro ali, por exemplo, só de alface. Fez o canteiro só de alface. O que acontece com esse canteiro de alface? Você vai ter que capinar toda hora, porque em sistemas convencionais, toda semana tem que ir lá catar matinho, tá? E isso é despenho de energia, despenho de dinheiro, despenho de tempo, tá? Então, você vai estar reduzindo também essas condições, fazendo um consórcio de forma assertiva, tá? Ó, Leila falou que não gosta também, de capinar, tá? Seja bem-vindo, solo do Rio de Janeiro, Adriano Reis, tá? Beleza? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem está chegando aqui agora, nós estamos na live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito da Minança. Vai acontecer do dia 13 ao dia 20. É a última edição, viu, pessoal? Se você já assistiu as edições anteriores, assista, porque vai ter novidades. E se você não assistiu nenhuma, assista, porque é a última edição. Se você perder essa, não vai ter outra. Tá bom? Então, vamos lá. O consórcio. E qual é o melhor consórcio? Vamos entender aqui qual é o melhor consórcio para você produzir em abundância. Quem quer saber qual é o melhor consórcio, coloca aqui nos comentários, eu, para a gente poder dar mais você pimenta aqui na nossa live e trazer esses pontos para você fazer o melhor consórcio para produzir em abundância. Quem quer saber, coloca eu aqui no chat. E Adriano falou eu, eu, quem está ao vivo, eu, beleza. Então, primeiramente, qual é o melhor consórcio? Então, para cada situação, nós vamos ter o melhor consórcio. Tá? Cada consórcio tem as suas características, tá? Cada foco principal de produção tem as suas características. Eliane falou eu, Vênia falou eu, Vida falou eu, beleza. Então, vamos lá. Então, quais são os pontos? Vênia falou eu. Então, quais são os pontos? Marta Miranda falou eu. Então, quais são os pontos que nós devemos entender para poder fazer o melhor consórcio? Tá? Primeiro ponto, a gente tem que entender que cada sistema é um sistema. Cada organismo é um organismo. Tá? Então, primeiro ponto é esse. Eu sou um organismo vivo. A Paulinha é um outro organismo. A Eliane é um outro organismo. A Begona é um outro organismo. Tá? Então, por exemplo, nós vamos ter exigências nutricionais diferentes, vamos ter exigências de sono diferentes e assim como é o nosso organismo agrícola também. Vão ter exigências diferentes. Então, para cada situação existe o melhor consórcio. Não existe esse aqui é o melhor consórcio para você. Então, para cada situação existe o melhor consórcio. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é isso. Para cada situação existe o melhor consórcio. Por quê? De acordo com as espécies de plantas, de acordo com o tamanho da sua área, de acordo da forma que você vai estar plantando o seu sistema, se vai ser com muda, se vai ser com semente, se vai ser por estaca, vai diferenciar o espaçamento, vai diferenciar o consórcio. Então, tudo isso vai ter pontos diferentes. O espaçamento, as culturas, tudo isso vai diferenciar o consórcio. E para fazer o melhor consórcio a gente precisa entender esse processo. Então, primeiro a gente entendeu isso, que cada consórcio é um consórcio, cada área é uma área e cada sistema é um sistema. Tá bom? O segundo ponto que a gente tem que entender é o processo de estratificação. Tá bom? Estratificação, o que é estratificação? Estratificação é a necessidade de luz que uma planta precisa no seu estado jovem para o seu estado adulto. Tá bom? Então, tem plantas que precisam de mais luz, tem plantas que precisam de menos luz. De acordo com essas diferentes exigências de luminosidade, nós vamos estar juntando as plantas. Tá bom? Mas estratificação não quer dizer o tamanho da planta necessariamente, quer dizer a necessidade de luz que ela precisa. Por quê? Tem plantas que ficam menorzinhas e gostam de mais luz. Tem plantas que ficam maiores e gostam de menos luz. Tá? Então, por exemplo, nós temos o citros, que todo mundo gosta do limãozinho, da tangerina, inclusive agora nesse momento de seca é bom você tomar um limãozinho para poder melhorar a sua imunidade. Então, por exemplo, os citros é extrato médio. A maioria dos citros são extrato médio. Tá? E aí a gente vai observar, por exemplo, uma planta basicamente da mesma altura dos citros, vamos supor que, por exemplo, a acerola. A acerola é extrato alto. Tá? É extrato alto. E ambas as plantas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Então, mas tem exigências de luminosidade diferentes. Tá? Então, entendendo a estratificação, nós vamos até um ponto para a gente poder fazer o nosso melhor consórcio poder produzir abundância e poder produzir orgânicos 15 vezes mais ali numa área. E na última edição do curso Grátis de Leitura e Abundância, você vai acompanhar comigo, tá? Como você faz consórcio na prática? Você vai acompanhar comigo o consórcio produzindo 243 plantas em apenas um metro quadrado, 15 culturas em apenas um metro quadrado. Mas você precisa se inscrever para você participar e receber todo o material. Tá bom? Para se inscrever, o link está na biografia e está na descrição aqui do vídeo do YouTube. Tá? Então, o primeiro ponto, o segundo ponto é a estratificação, entender a exigência nutricional, a exigência de luminosidade dessas plantas. Tá? O terceiro ponto, a gente precisa entender o ciclo dessa planta. Tá? O ciclo dessa planta. Então, a gente vai entender a exigência de luminosidade e vai entender qual o ciclo de vida dessa planta. Quanto tempo que essa planta fica no sistema. Porque aí, de acordo com o ciclo, eu vou estar substituindo as plantas. Tá? Eu vou estar plantando as culturas em diferentes ciclos e diferentes estratos. E com isso, eu vou trazer a minha ocupação do meu sistema para poder produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área. Tá? Então, o terceiro ponto é entender o ciclo de produção de cada planta. Anota isso aí, viu, pessoal? Anota isso aí, porque isso aqui é o conteúdo de ouro e faz toda a diferença na sua produção para você produz orgânios 15 vezes mais na mesma área. Tá bom? Então, fique esperto e já pegue o papel e a caneta e anota todos os pontos aí. Tá bom? Então, entendendo que cada área, cada organismo agrícola é um e cada planta tem uma exigência de luminosidade e cada planta tem no seu ciclo, a gente já começa a entender os primeiros processos para poder a gente fazer o consórcio da mudança, tá? Para a gente poder fazer um melhor consórcio para o nosso sistema, tá? E aí nós vamos estar entendendo que existe consórcios que você vai estar otimizando mais na produção e existe consórcios que você vai estar otimizando menos, tá? Então, por exemplo, não é uma receitinha, viu, pessoal? Não é uma receitinha para você ficar copiando e ficar pegando receitinha aí, porque eu vejo muitas pessoas, tá? Muitas pessoas encaminhando receitinhas de consórcio pela internet, muitas pessoas trazendo tabelinhas aí, inclusive tem até uma aluna da agricultura da abundância que ela fez um curso de agrofloresta anterior, participou do curso da agricultura da abundância e aí falou assim, mas nesse curso que eu tinha feito aqui, falava que poderia consorciar cenoura com alface, você até pode consorciar cenoura com alface, mas você não vai estar otimizando de forma eficiente esse consórcio, tá? Porque são plantas com diferentes exigências nutricionais, tá? São plantas com características diferentes, tá? Então, tem consórcio que você vai estar otimizando, tem consórcio que você não otimiza tanto a sua área, não otimiza tanto a sua produção, não otimiza tanto o seu espaçamento, tá bom? E no curso gratuito da agricultura da abundância, a última edição, você vai acompanhar comigo como produzir 15 vezes mais na mesma área, tá? Como produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, um sistema onde nós vamos estar produzindo 243 plantas em apenas 1 metro quadrado. E aí você vai ver na prática o que é realmente a agricultura da abundância, tá? O que realmente é a agricultura da abundância. Então, a gente pode, precisa entender esses aspectos e entender também o manejo que nós precisamos dar para que essa cultura possa se comportar naquele ambiente, tá? Então, por exemplo, quando a gente planta o eucalipto, tá? Então, muitas pessoas falam que o eucalipto é vilão, que não pode plantar o eucalipto, que o eucalipto seca a terra, que o eucalipto, fala um monte de coisa do eucalipto, né? Fala um monte de coisa do eucalipto, mas nós plantamos o eucalipto de forma intensiva, tá? Mas é lógico, precisa de um manejo para poder direcionar o eucalipto, tá bom? Quem está gostando da live aqui, deixa o like, deixa o like, quem está aqui no Instagram, coloca o coraçãozinho aqui, tá? Quem está aqui no YouTube, quem está aqui no Facebook, deixa o like aí, que eu quero ver o like de vocês, se vocês estão gostando aqui desse conteúdo, desse assunto que nós estamos tratando aqui, de como você pode estar contando, fazendo o melhor consórcio para produzir abundância, tá? Essa live vai ficar salva? Estou na roça trabalhando e assistindo vocês. Vai ficar salva por pouco tempo, viu, Mário? Tá? Então, as lives vão ficar salvas por pouco tempo. Então, assista, porque senão elas vão sair do ar, tá? Quando começar o curso, elas vão sair do ar, as lives, tá bom? As lives de aquecimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, existe consórcios que otimizam, tem consórcios que não otimizam tanto a produção, tá? Inclusive, tem muitas pessoas, sabe quais são as plantas amigas, quais são as plantas inimigas. Gente, não existe isso. Toda planta é amiga, tá? Toda planta é amiga, toda planta tem a sua função, tá? Então, a planta, ela não é assim, ah, o eucalipto é inimigo de todo mundo. O eucalipto não gosta de outras plantas juntas. Isso aí é lenda, pessoal. Isso aí é lenda. Por que as pessoas acham que o eucalipto faz isso? O eucalipto, ele seca a terra, seca a terra se você contar a imunocultura. O eucalipto, dizem que o eucalipto tem alelopatia negativa, tá? Mas, na verdade, ele não tem alelopatia negativa, tá? O que ele tem? Ele tem uma exigência, tá? A exigência dele é o quê? De luz, tá? Então, qual é a estratificação do eucalipto? Estratificação do eucalipto é uma estratificação emergente. É uma planta que vai ficar acima de todas. Então, ela precisa de luz, ela quer luz e ela vai ficar acima de todas, tá? Se você não der essa condição para ela ter luz, ela vai adoecer, tá? Ela vai adoecer. Assim como todos os seres vivos, quando não tem as suas... as características para poder viver bem e otimizar seus processos biológicos, adoece. E a planta é a mesma coisa. Então, se o eucalipto ele busca luz, ele quer luz, ele vai subir para poder buscar luz, certo? Então, quando eu tenho uma monocultura de eucalipto, o que acontece? O eucalipto está emergente, quer luz, e aí sombreia tudo e não nasce mais nada. debaixo do eucalipto. Por quê? Porque a planta, por mais que ela tenha uma exigência maior de luz, uma exigência menor de luz, ela precisa de luz. Pelo menos o nível de luminosidade ela vai precisar. E quando você fecha toda a luz, ela não vai ter o alimento mais precioso que a planta tem, que é a luz do sol, certo? Então, nós vamos precisar de trazer essa luz. Então, por isso que dizem que plantar eucalipto não nasce mais nada debaixo do eucalipto. Por isso, porque ele tampa. É igual uma roça de milho. Aí a gente vê duas comparações, por exemplo, de plantas de diferentes extratos, de mesmo extrato e de ciclo diferente. Por exemplo, nós temos o milho e temos o eucalipto. As duas plantas são plantas de extrato energente. As duas plantas são plantas que gostam de sol, que querem sol. por exemplo, se você plantar um pé de milho debaixo de uma árvore, ele não vai crescer e produzir uma bela de uma espiga, porque ele não vai ter a condição de luminosidade ideal para ele. Então, por exemplo, uma roça de milho, geralmente, quem faz a roça de milho monocultural e que precisa fazer capina, que não aplica o médio de perna mudança, precisa capinar. E aí, se a pessoa quiser capinar, vai fazer o quê? Vai fazer duas capinas e aí, depois de duas capinas, não precisa mais capinar o milho. Por quê? Porque o milho sobe e tampa toda a luz do sol. E aí, não tem nenhuma planta que vai subir. Então, esse é o processo que impede de fazer o consórcio. Então, para você plantar o milho, a gente precisa trabalhar o consórcio, precisa trabalhar plantas que possam estar otimizando esse processo. Então, tem esses aspectos aí para a gente poder entender, para poder não sobrepor as plantas que estão abaixo ou acima. Faz sentido para vocês? isso que eu estou falando aqui? Faz sentido? Se faz sentido, deixa um like e coloca aqui faz sentido para poder saber se a gente está alinhado. E se não fazer sentido, também escreve aí. Não faz sentido? Eu penso assim, assim, assim. E pode escrever aí que a gente está aqui justamente para poder debater e trazer condições para que todo mundo possa produzir orgâncias 15 vezes mais na área. eu tenho um certo conhecimento sobre a agricultura da abundância. Beleza, Rogério? Mas aí vamos aprofundar esses conhecimentos aí participando do CIMA do curso gratuito de agricultura da abundância. Tá? Deixa eu organizar. Beleza. Deixa eu ver as perguntas aqui. Podem ir deixando as perguntas de vocês, e o pessoal que está chegando aí pode ir deixando as perguntas de vocês. Quem está chegando por aqui agora, lembrando que nós estamos aqui fazendo uma live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito de agricultura da abundância. Vai acontecer do dia 13 ao dia 20 de junho agora. Tá bom? Então, ao longo da semana, de meio-dia e oito, de segunda e sexta-feira, nós vamos fazer lives aqui de aquecimento de preparação para o curso gratuito da abundância. Última edição. Tá bom? Vamos deixando as perguntas de vocês. Juliana Gomes, Otônio Carvalho, seja bem-vindo. Denilda, falou, já fiz a inscrição. Beleza. Clarinha, Jesus, seja bem-vindo. Nemézio. Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Faz sentido. A Joana falou. Faz sentido, sim. Faz sentido. E aí, outros processos que a gente precisa poder entender. Por exemplo, a gente falou do eucalipto, que é uma planta chamada como vilã, na agricultura, que seca. E vocês vão ver como a gente planta o eucalipto junto com outras plantas, junto com um sistema para que possa trazer essas condições. Então, o melhor consórcio, a gente está vendo aqui alguns aspectos, alguns aspectos para você trazer o melhor consórcio para a sua realidade. porque a minha realidade é diferente da sua. O meu solo é diferente, o meu maneiro é diferente, a minha capacidade produtiva é diferente, a minha comercialização, o meu escoamento é diferente. Então, o consórcio tem que contemplar todos esses aspectos. E não adianta eu produzir 15 vezes mais na mesma área e não ter condições de escoar essa produção. Não adianta nada. Você vai estar jogando dinheiro fora, vai estar queimando dinheiro. Por quê? Porque você precisa alinhar tanto essa parte produtiva com a parte estratégica, para poder você plantar aquilo que realmente você vai produzir e vai comercializar. E vai ter condições de escoamento. Então, não adianta fazer um consórcio que você produz muito e não tem condições de comercializar. Então, eu lembro quando a gente começou, a gente plantava sem estratégia nenhuma, sem estratégia nenhuma. assim, tinha técnica, tinha técnica de produção, mas a técnica de forma, alinhar a parte estratégica com a parte produtiva ainda demorou um tempo para a gente poder alinhar bem aí, para a gente poder produzir de forma alinhada com o processo de comercialização, com estratégia de comercialização. Então, eu lembro quando a gente começou, há 12 anos atrás, plantando, e aí plantava um monte de coisa, e aí cadê a comercialização? Plantava, saia com um monte de rúgula, um monte de alface, um monte de rabanete, sem ter esse escoamento ainda. Então, é preciso alinhar a parte estratégica com a parte técnica de produção. Então, a gente viu aqui alguns pontos para você desenhar o seu melhor consórcio da abundância. Não existe o melhor consórcio, estrelinha, que todo mundo pode replicar, todo mundo pode copiar, que vai ser o melhor. Para cada realidade, existe o melhor consórcio. Tá bom? Então, para cada situação, existe um melhor consórcio. Por quê? Na minha situação, às vezes, vai ser melhor eu fazer um plantio por semente, tá? Na sua situação, é melhor, por exemplo, o plantio com húdã, tá? Então, por exemplo, a gente fez uma capacitação lá na Horta Gerassol, que é um lugar, assim, que realmente tem muita tiririca, muita tiririca mesmo, tá? Então, assim, trabalhando esse aspecto da área, aí a gente vem para o processo, tá? Trabalhando esse aspecto da área, que tem muita tiririca, tá? Então, por exemplo, semeadura, não dá. Não dá para fazer semeadura em áreas assim, como muita tiririca, tá? Então, se eu vou fazer um consórcio por semente, eu já vou estar trabalhando espaçamentos diferentes. Por exemplo, aqui, vamos trazer um exemplo aqui, bem prático aqui, e que vocês mesmos também, vocês podem aplicar aí e ver a diferença. Por exemplo, você pode plantar alface com coentro. Por exemplo, já falaram aqui que já fazem consórcio de alface com coentro, tá? Então, pode deixar as perguntas de vocês aí, viu, pessoal? Quem está chegando por aí agora, quem tem alguma dúvida, pode deixar a pergunta de você aí, tá bom? Então, por exemplo, alface com coentro, tá? Se você plantar o alface com coentro, o alface tem que ser por multa, tá? Por quê? Porque a sementinha é muito pequena, tá? É muito pequenininha a sementinha de alface, e se você plantar mais de uma sementinha junto, você vai ter que ralear, se ralear, você vai perder dinheiro, tá? E por que vai estar perdendo mudas ali, tá? Então, o alface tem que ser por muda, tá? Já o coentro, o coentro, ele, você pode plantar a sementinha porque ele consegue ficar com várias sementinhas ali junto, né? de cinco a dez sementinhas ali por plantio, por bercinho, é o suficiente, ou por célula de bandeira, tá? Então, por exemplo, se a gente plantar alface de muda, e aí a gente quer plantar o coentro, a gente vem com o coentro de semente, eu posso fazer isso com sócio, eu posso fazer isso com sócio, mas o espaçamento vai ter que ser maior, tá? O espaçamento entre essas culturas tem que ser maior, porque se eu plantar de semente, o meu coentro, ele vai chegar no mesmo ciclo junto com o alface, tá? E aí você vai ter aí o choque entre essas plantas, com diferentes processos, tá? Então, o ideal, se você fazer esse consórcio, se você quer otimizar ainda mais a sua área, é fazer o plantio por muda, por quê? Porque aí o coentro consegue sair antes do alface, liberar o espaço para a alface crescer. Se você for plantar por semente, dá para poder plantar por semente, tá? Mas aí você abre um pouco o espaçamento, deixa o espaçamento um pouco maior e elas vão chegar juntas, tá? Então, quando você amplia um pouco o espaçamento, você também perde um processo de produtividade, tá? Porque você vai estar aumentando ali o espaçamento, você vai precisar de uma área um pouco maior, tá? Mas cada sistema, cada plantio, cada organismo agrícola é único, tá? Então, às vezes, eu posso estar fazendo isso porque eu tenho uma área maior. Às vezes, eu posso estar fazendo isso porque o meu foco de produção é outro, tá? Então, por exemplo, o pessoal, o quintal, cadê o quintal? que está aqui com a gente, que planta no quintal, quintal vivo, tá? Então, está plantando no quintal, então tem quintal que é mil metros quadrados, tem quintal que é cem metros quadrados, tem quintal que é dez metros quadrados, tá? Então, aí você vai otimizando a sua área. Se você tem um hectare, dois, três, dez, vinte mil hectares, são outros sistemas, outros focos de produção, tá? E aí, tem o manejo para a gente fazer isso, tá? Tem o manejo para a gente poder conduzir o sistema, tá? Então, por exemplo, o eucalipto, que a gente falou, o eucalipto, as pessoas olham, tem sistema que eu planto eucalipto a cada metro, tá? A cada metro, dependendo do foco de produção, dependendo do manejo que está sendo reservado para esse sistema, tá? Dependendo desse manejo, eu planto eucalipto a cada metro, a cada metro, eu planto eucalipto. E as pessoas ficam loucas, nossa, como é que você vai contar esse tanto eucalipto, vai tomar conta de tudo, vai fechar tudo, mas o quê? Eu planto dessa forma, mas eu sei qual é o manejo que eu vou dar ao longo do meu processo para manter o eucalipto juntamente com as outras culturas, tá? Então, só para a gente poder fazer essa revisão aqui, antes de a gente finalizar, tá? Vamos fazer essa revisão aqui. Seja bem-vindo, que está chegando aqui por agora, Paz Paulo, Josias Santos, Florivaldo, Paulo, seja bem-vindo, o criador da Janinha, sejam todos muito bem-vindos, Gleicia Designer, seja bem-vindo, Gleicia, Samuel Ars, beleza, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando aqui agora, nós estamos na live de aquecimento, de preparação, para a última edição do curso gratuito da Doutora Vindança, vai acontecer do dia 13 ao dia 20 de junho agora, para você se inscrever, o link está na biografia, aqui do perfil do Instagram, e está na descrição aqui do vídeo do YouTube, tá bom? Então se inscreva, e hoje nós estamos falando qual o melhor consórcio para você produzir orgânicos em abundância, tá? Então trouxemos aqui vários pilares e vários aspectos para você entender como você pode estar fazendo isso, tá? O primeiro aspecto que a gente comentou aqui foi o quê? Cada sistema é único, cada sistema é um organismo único, então, um consórcio, o melhor consórcio vai ser o melhor consórcio para cada sistema, o melhor consórcio para o meu sistema não é o melhor consórcio para o seu sistema, tá? Então, bem claro isso, porque cada ambiente tem características diferentes, tem maneiras diferentes, tem focos diferentes, tá bom? Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto é esse, já podem ir anotando aí quais são todos esses aspectos, o primeiro, cada ambiente é único, cada ambiente tem o seu melhor consórcio para produzir orgânicos em abundância, tá? O segundo ponto que a gente falou aqui sobre a estatificação, cada planta tem a sua exigência de luminosidade de acordo com a sua fase de vida, tá? Então, nós vamos estar entendendo essas exigências e vamos estar consorciando as plantas com diferentes exigências de luminosidade, tá? O terceiro ponto é a gente entender o ciclo de produção, cada planta tem o seu ciclo de produção, seu ciclo de vida, ah, mas tem uma planta que vai ficar 10, 20, 30 anos no sistema, tá? Por exemplo, o açaí, a pupunha, vai ficar 40, 50, 60, 70 anos no sistema, tá? Mas qual é o foco de produção? É o que? É o fruto ou é o palmito, tá? Então, já modifica aí totalmente o meu layout do meu sistema quando eu tenho um foco bem definido para poder trazer para o sistema, tá? Então, se meu foco é produção de fruto, eu tenho que trazer um espaçamento maior. Se meu foco é produção de palmito, eu posso trazer um espaçamento mais menor, mais curto, por quê? Eu vou manejar e vou estar radeando ali minhas palmeiras para poder tirar o palmito, então modifica o foco de produção. Com o foco de produção bem definido e por isso que eu bato muito na tecla dos meus alunos, de quem participa do CIMA, até mesmo vocês que participam aqui dos encontros que a gente faz gratuitamente, o foco de produção, tá? Porque com o foco de produção vai delimitar aí o seu sistema como um todo. Porque as pessoas querem, ah, eu vou plantar agrofloresta, aí eu pergunto, qual o seu foco de produção? Meu foco de produção são todos, eu quero produzir tudo. Ótimo, você vai produzir tudo, mas sem um foco bem determinado, você não dar condições de produzir orgânico sem abundância. Por quê? Vai chegar no momento que você vai precisar fazer o manejo, vai poder fazer as adequações do sistema para que o sistema possa produzir. E aí você vai ficar naquela, ah, eu corto isso, mas se eu cortar isso vai ficar, a outra planta vai ficar em prejuízo, tá? Então é extremamente importante a gente saber o foco de produção, tá? Então, estou trazendo esse exemplo aqui para você, tá? Então, o outro ponto é o ciclo, né? Cada planta tem o seu ciclo e a gente observou que entendendo o ciclo da planta, a gente pode tirar essa planta antes ou tirar essa planta depois do sistema, tá? Então, com isso, nós vamos estar trazendo diferentes espaçamentos para o nosso sistema. quando eu tenho diferentes espaçamentos, eu tenho também diferentes plantas a produzirem nesse ambiente, tá? Entender esse processo, entender o processo do manejo, tá? Então, cada planta precisa de um manejo específico, tá? De acordo com o foco, a gente volta para a questão do foco de produção, tá? Então, se meu foco é madeira, se meu foco é, por exemplo, celulose, se meu foco é escora para a laje, então o espaçamento vai ser diferente, tá? O espaçamento vai ser diferente. O espaçamento sendo diferente são outras culturas, outros processos que nós vamos estar trabalhando, tá bom? E lembrando, pessoal, que não existe essa questão de plantas amigas e plantas inimigas, tá? Toda planta é amiga, todo ser vivo é amigo, tá? Existe você saber fazer o consórcio, tá? E trazer as condições para que essas plantas possam se desenvolver bem, tá? É essa que é a chave da questão, tá? Então, por exemplo, a gente falou do calito, até mesmo o hortelã, que enrama muito, muitas pessoas, nas tabelinhas que o pessoal joga na internet aí, por exemplo, nos grupos, tá? Eu vejo muito materialzinho aí que o pessoal encaminha, tá? Não entende muito a prática e encaminha esses materiais aí na internet que não bate com a realidade, não bate com a realidade. Então, lá, esses dias lá, eu peguei uma tabelinha lá que mandaram lá nos grupos lá, plantas amigas e plantas inimigas, né? Tava lá, o hortelã é inimigo da alface. Eu, como assim o hortelã é inimigo da alface? Tá? E você vai ver no curso, na última edição do curso da agricultura da abundância, como que nós vamos estar plantando alface junto com o hortelã, tá? Não tem nada a ver de planta amiga e planta inimiga, tá? O que existe é o quê? É o consórcio diferente, é o manejo diferente, é o foco diferente, tá? Então, a gente precisa entender esses processos aí e no curso da agricultura da abundância é a última edição, meu pessoal, é a última edição desse ano, tá? Se você perder essa edição, não vai ter outra, tá bom? Não adianta chorar, não adianta reclamar que não vai ter outra edição do curso da agricultura da abundância, tá? Quem aproveitou vai aproveitar, quem quer produzir abundância, quem quer produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, se inscreva, porque nesse curso nós vamos trabalhar o passo a passo para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, sem problemas com as pradas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação. Tá bom? Ontem mesmo nós falamos aí como você pode plantar orgânicos 15 vezes mais e não ter problemas com as formigas, tá? Se você perdeu, assista a live de ontem que tá formidável, tá bom? Tá formidável aí, tá? Eu mostro na prática, né? Como que as formigas estão atuando no sistema e o prejuízo que ela tá dando, tá? Então, vai lá, assista a live de ontem, quem ainda não assistiu, para você ver como você não precisa ter problemas mais com as formigas, o que você precisa fazer para não ter problema mais com as formigas, tá bom? Perguntas sobre consórcio, coloca aí as perguntas de vocês sobre consórcio, tá? Deixa eu hidratando aqui também. perguntas sobre consórcio, coloca aqui as perguntas de vocês sobre consórcio, deixa eu ver aqui, se o pessoal colocou na caixinha, as perguntas, tá? Então, existem essas diferentes, diferentes estruturas, Esses diferentes aspectos para que a gente possa fazer o nosso consórcio da abundância, tá? Seja bem-vindo, Dax Florestinha, Mariana, beleza, todos muito bem-vindos, tá? Então, pessoal, é isso daí, então, o consórcio depende muito desses aspectos, né? Depende muito da gente entender todas as características, tá? E ficar copiando, gente, você vai ficar só copiando, tá? Então, você pode até passar de ano, mas você não vai aprender, tá? Então, por exemplo, lá na escola, lá no ensino fundamental, você podia até ficar copiando, copia o exercício do companheiro, né? Copia a escola, na prova, tá? Você pode até passar de ano, mas quando chegar na faculdade, quando chegar no vestibular, quando chegar para você ser um profissional, você não vai ter essa base, não vai ter essa base para você ir além, né? Ir além. Agora, se você quer ficar no mediano aí, só ficar copiando mesmo, só ficar copiando mesmo. Agora, se você quer realmente ter abundância, se você quer realmente ter condições de você mesmo elaborar seus próprios consórcios, aí tem que estudar, tem que praticar, tá? Tem que estar aqui, né? E eu quero dar os parabéns para todos que estão aqui buscando aprender mais, buscando entender mais, tá? Então, trabalhando com esses aspectos que nós trouxemos aqui, são os aspectos fundamentais para você fazer o melhor consórcio, produzir orgânico sem abundância na sua realidade, tá? Cada realidade é uma, tá? Cada realidade é única. Ó, a Joana falou que já fez a inscrição, beleza, Joana, parabéns, tá? Quem já fez a inscrição aí do curso Grátis Detectoria de Abundância, meus parabéns, tá bom? Então, pessoal, lembrando que o curso Grátis Detectoria de Abundância é a última edição do ano, não vai ter mais, não vai ter mais, se você perder, perdeu, tá? Então, se inscreva, o link está na biografia aqui do Instagram, está na descrição aqui do perfil do YouTube também, no Facebook, tá? Então, clica no link, participe, tá? Participe, porque tem novidades demais aí, vindo pela frente, tá bom? Se você perder essa oportunidade, não vai ter outra esse ano mais, tá bom? Então, é a última edição do curso Grátis Detectoria de Abundância, tá? Perguntas, perguntas? Dúvidas sobre consórcio? Perguntas sobre consórcio? Podem ir colocando aqui no chat. Boa tarde, Tiago. Boa tarde pra você, bom dia pra mim, né, Tiago? Eu não o sei ainda, então, quem não o sou é bom dia, e quem não o sou é boa tarde. Ângela, seja bem-vindo, Ângela. Zélia, bom dia, né, Zélia? Armad, seja bem-vindo. Odaí José, seja bem-vindo, Angélica. Perguntas? Todo mundo já tá 100% aí com consórcio, tá? Então, desenha um consórcio pra mim aí agora, aí que eu quero ver, pra produzir orgâncias 15 vezes mais na mesma área, tá? Desenha aí pra gente poder ver. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Então, amanhã estamos aqui novamente pra gente poder trabalhar a próxima live de aquecimento do curso de gratuito pela abundância. Deixa eu pegar aqui e ver qual vai ser o tema da próxima live. Deixa eu ver aqui. Então, o próximo tema vai ser como produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento, tá bom? Se você quer ter um baixo investimento pra produzir orgânicos, amanhã nós vamos falar disso. Produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Acompanho sempre, gosto de suas dinâmicas, beleza? Ale Gomes, Gonçalves, seja bem-vinda. Tá? Então, amanhã nós vamos falar sobre como produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento, tá bom? Então, muitas pessoas acham que precisa gastar muito, investir muito pra poder produzir em abundância, pra poder produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, tá? E amanhã nós vamos trazer como você pode estar plantando, produzindo orgânicos 15 vezes mais com baixo investimento. Não precisa ter muito recurso não, viu, gente? Com pouco investimento você já consegue plantar e produzir em abundância, tá bom? E no curso gratuito da cultura de abundância você vai ver toda a base disso que nós estamos falando. Isso aqui é só um aquecimento, é só uma prévia do que está por vir, tá? É só uma préviazinha do que está por vir na última edição do curso gratuito da cultura de abundância, tá? Então, aproveite a oportunidade, vamos aí assistir todas as lives, tá? Então, quem não assistiu as lives anteriores, a gente começou segunda-feira, meio dia e oito, tá? Começando com as primeiras lives de aquecimento para a última edição do curso gratuito da cultura de abundância, tá? Oi e amanhã nós vamos falar como você pode produzir orgânios 15 vezes mais com baixo investimento. Semana que vem vai ter também a semana todinha de lives, meio dia e oito, então já coloca na sua agenda para você participar aqui das lives de aquecimento, tá bom? E do dia 13, na segunda-feira, 13 de junho, começa a nossa primeira aula do curso gratuito da cultura de abundância última edição, tá bom? Última edição, tá? Então, de dia 13 ao dia 20, então já programa aí se você quer realmente produzir abundância, se você quer realmente produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área, essa é a sua oportunidade, todo esse conteúdo aqui gratuito para você produzir abundância, produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Alê Gonçalves, ganhei 5 mudas de bananeira, legal Alê Gonçalves, aí vamos pegar agora então, já que a Alê Gonçalves colocou aqui, vamos pegar então como exemplo o Alê Gonçalves falou, tem 5 mudas de banana, tá? Então, vamos entender qual é a variedade dessa banana, tá? Qual a variedade dessa banana? Porque a banana tem extratos diferentes, tá? Nós temos bananas de extrato alto e temos bananas de extrato médio, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a banana nica, ela é extrato alto, já a banana prata é extrato médio, tá? E se a gente observar são extratos diferentes e postes diferentes, tá? Nós temos aí a banana prata antiga, ela fica 4, 5, 6 metros de altura, tá? E é extrato médio, e é extrato médio. Já a banana nica, ela não fica tão alta como a banana prata e é extrato alto, tá? Então, a gente observa que tem diferenciações, a gente precisa entender essas características, é prata e maçã, então a gente entende aqui, a banana prata e maçã, banana maçã, o poste é mais baixo, chega aí no máximo a 3 metros de altura, tá? A banana prata chega aí a 6 metros de altura, tá? São postes diferentes, tá? São postes diferentes, então com isso a gente vai trazer as culturas para poder otimizar o sistema. Qual vai ser o espaçamento? Vai ser de 3, 4, 5, 6 metros cada banana? Vai depender do seu copo de produção, vai depender do seu manejo, vai depender da sua área, tá? Então tudo isso vai depender para você trazer o melhor consórcio para você produzir em abundância, tá bom? Então aqui, só com a banana, nós observamos aqui as diferentes circunstâncias que a gente pode estar seguindo só com a banana, tá? Só com a banana aqui a gente viu que já vai diferenciar, tá? Então, por exemplo, se eu fazer o consórcio com a banana prata, se eu fazer o consórcio com a banana nanica, com a banana maçã, são condições diferentes, tá? São plantas de extratos e postos diferentes, tá? Então a gente vê que modifica aí o sistema, tá? Então, qual vai ser meu extrato alto, qual vai ser meu extrato médio, qual vai ser meu extrato emergente? E isso eu preciso entender a curto, médio e longo prazo, porque todas as etapas do meu sistema eu tenho que planejar para ter plantas produtivas, tá? Eu tenho que planejar para ter plantas ocupando a área, tá? Para poder o quê? Para poder ter uma maior eficiência, para poder ter maior produtividade, tá? Para dar melhores condições para as plantas produzirem e eu tenho melhor produtividade, menos doença, menos trabalho, eu vou aumentar o quê? Vou aumentar meu ganho financeiro, vou aumentar meu lucro, vou aumentar meu rendimento, tá? Porque eu vou contar muito mais em uma pequena área e com menos trabalho. Olha que benção, né? Cultura da abundância, né? Olha que benção. E você vai ter aí esse conteúdo, tá? Disponível para você na última edição do curso gratuito de cultura da abundância. Tá joia, pessoal? Então, vamos encerrando aqui por aqui, tá bom? Meio dia e cinquenta e oito, tá? Estamos aí no nosso horário, tá bom? Eu vou almoçar agora, tá? E amanhã eu te aguardo aqui na nossa próxima live, meio dia e oito, onde nós vamos falar como você produz orgânico 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento, tá bom? Fica essa dica para você aí, tá? Amanhã nós vamos estar assistindo, falando sobre isso, tá bom? para todo mundo se preparar e estar bem preparado para poder absorver o máximo de informações aí da última edição do curso gratuito de cultura da abundância, tá bom? Se você perder essa edição, não vai ter outra, tá bom? Então, já se programa, coloque na sua agenda e essa edição é diferente de todas, tá? Cada edição é diferente, tá? Cada edição é diferente. E essa última edição vai ser diferente de todas, tá? Então, se você já participou, participe. Se você ainda não participou de nenhuma, participe para você ter essa oportunidade de ter todo esse conhecimento para você saber como você pode produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento, sem problemas com as pragas ou menos, até mesmo sem, adubação e irrigação. Beleza? Eu sou o JK da Edição Cultura da Abundância. Um forte abraço e te vejo aqui amanhã às 12h08 para a nossa próxima live como você pode produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento. Beleza? Um forte abraço e até amanhã. E tem caixinha de perguntas aqui no Stories, tá? Então, vai lá na caixinha de perguntas, deixe sua pergunta e vamos nos preparando aí juntos. Beleza? Um forte abraço e um excelente dia a todos.